Música Programa Café no Bule Apoio Play Video Produções Seu sonho documentado para sempre Alô internauta, como a gente prometeu, é o segundo programa Forró Café no Bule, no Museu Cacheado Tô aqui com ele agora, alegre e sorridente Cacheado, como é que você projetou esse museu? A ideia de fazer o museu a céu aberto é porque as esculturas eram esculturas grandes Esculturas de concreto, então tinha que ter um espaço físico maior Então por isso que quando eu projetei aqui o museu Que é um hectare, a dimensão dele E estações, sete estações Cada estação com um tema Essa estação que nós estamos agora aqui É um tema sacro Onde a gente vai produzir sete esculturas E depois um segundo sobre música e poesia Depois, aí vai culminar no último com o memorial com a minha história Ok Cacheado, é Você viu aí como ele projetou esse museu Mas agora é diferente Ele estava com a sofora no programa anterior Você viu aí Agora ele está com o violão Quero saber se ele é bom nas cordas do violão Vamos uma música pra gente A história do violão é o seguinte Porque eu sempre fui forrozeiro Desde a minha infância eu tocava forró Música de Luiz Gonzaga, essa coisa Mas aí depois eu comecei a compor E as músicas não começaram Não apareciam e tal Eu transformei as músicas que eram de forró Em bolero, estilo Valdico Soriano Então por isso que eu passei pro violão Que diazinho Tantas coisas passaram Mas eu lembro ainda Naquela noite linda Você nos meus braços Foi tanto amasso Que eu e você Loucos de prazer Flutuamos no espaço Mas agora você Vem dizer que passou Que aquele amor Foi só brincadeira Essa roedeira Vai acabar comigo Se aquele adeus For pra vida inteira Por você mato e morro Me entrego a bebida Se você não voltar Pra dar jeito Essa vida Por você mato e morro Me entrego a bebida Se você não voltar Pra dar jeito Esta vida Aí o Cacheado E seu violão Seu pinho Você viu aí o trabalho Do Cacheado aí E a gente vai fazer Um pequeno intervalo Aqui enquanto isso Você vai ficar aí Com o som e as cachoeiras A Play Video Atua no mercado De eventos sociais Documentários Videoclipes Comerciais Videojornalismo E fotografia E mídia digital Para não perder Nenhum momento Da sua festa Ligue 3722-4886 Play Video Produções Seu sonho documentado Para sempre Alô internauta Eu Nildo Silva Estarei com você Aqui ao vivo A partir de 8 da noite Com o programa Esporte Criativo Com debates Entrevistas Lances polêmicos Tudo sobre o futebol Você acompanha No Esporte Criativo Toda segunda 8 da noite Aqui na TV Criativa A sua TV na rede Voltando do intervalo E continuando aqui Com o amigo Cacheado Cacheado Qual a peça Que lhe deu mais trabalho Aqui nesse museu Aqui no museu Na verdade O que deu mais trabalho Foi o Frei Damião O Frei Damião O Frei Damião Tem uma história engraçada Que ele fica Dentro desse contexto Dessa estação Que nós estamos Nesse local Quem chegar aqui Vai ver o Frei Damião Como se ele estivesse Aqui dentro Só que ele é Do santuário Ele é do santuário Ele é do santuário Ele pertence A de Ossé Exatamente Mas aí Foi a que realmente Deu mais trabalho Quanto tempo Você construiu Essa estátua De Frei Damião Essa estátua Era A previsão dela De tempo É de um ano De um ano Mas nós fizemos Em quatro meses Em quatro meses Nós montamos Uma equipe Aqui Trabalhamos Noite e dia Sábado, domingo Feriado Com chuva Tudo para poder Concluir para a Romaria Quantas pessoas Se envolveu nessa obra Mais ou menos Umas dez pessoas Dez pessoas Dia e noite Sem parar Dia e noite Sem parar Sábado, domingo E feriado Desse trabalho Que você tem Com mais de cinco mil Peças espalhadas Pelo mundo Qual a que você gosta mais Aquela que você se apegou É aquela que é o seu xodó É Rapaz Tem uma peça aqui Na minha coleção Uma peça feita em madeira Que está lá no memorial Que você vai ver Que na verdade É a peça Que eu mais gosto Inclusive Eu cheguei Numa exposição Até Negociar E depois Me arrependi E fui lá Tentar devolver Restituir O dinheiro da pessoa E pegar a peça de volta A peça hoje Está na minha Na minha coleção Que é um nu feminino É um corpo de uma mulher Assim Que é a coisa mais linda do mundo É meu xodão Conta para a gente Como é Esse trabalho De fototalha Rapaz A fototalha Foi na época Do governador Moura Cavacante Moura Cavacante Moura Cavacante Moura Cavacante Eu tive essa ideia Porque naquela época Eu estava buscando espaço Lá em Recife Tentando divulgar Minha arte E surgiu a oportunidade De eu conhecer O governador Através de um amigo meu Que gostava muito Da minha arte E era amigo do governador E me levou lá Na casa do governador Então eu fiz Eu fiz a fotografia dele Aquela fotografia Que eles colocam Lá nos gabinetes Peguei uma fotografia Daquela E entalhei Foi na realidade Foi a primeira fototalha Que eu fiz Foi essa do governador Moura Cavacante E aí as portas Se abriram Eu Peguei Muitas encomendas De pessoas famosas Entalhei muitos famosos Alguns ministros Pessoas do Personalidades do futebol Como João Avelange Conheci todo esse pessoal Teve lá No meu ateliê E foi uma fase Que divulgou muito Minha arte E você Continua hoje ainda Com fototalha Ou deu uma paradinha Como é? Não Eu Eu parei Pelo seguinte E parei também De trabalhar com madeira Porque foi assim Na minha trajetória Foram várias fases Eu trabalhei Com as esculturas De madeira Pequenas As fototalhas Os entalhes Depois eu passei Para um outro tipo De trabalho Porque foi cansando Foi cansando E tomava E comia muito Meu juízo Para poder fazer Esse trabalho Então eu resolvi Parar com esse trabalho E me dedicar A outros tipos De trabalho Como pintura Fazer pirogravuras E aí Desde há uns 20 anos atrás Eu comecei Com os painéis De cimento A exemplo do palágio Que os internautas Podem inclusive Que vão lá Às festas E vê os trabalhos Às vezes nem sabe Que fui eu Que fiz Mas já que tu Dessa uma paradinha Na talha Na fototalha Tu não parou De dedilhar o violão Então vamos ver Mais uma música Daqui a pouco A gente volta Com esse bate-papo Beleza Beleza Eu vou cantar também Outra música Que era um forró E transformei Em bolero Em bolero É Te conhecer Foi bom demais Vivia tão triste Me deste paz Teu jeito lindo Tão doce Tão meigo Entrou no meu peito Não quer sair mais Teu jeito lindo Tão doce Tão meigo Entrou no meu peito Não quer sair mais Essa é uma das músicas Do novo disco Que ainda vou fazer o lançamento Ok, você viu aí Essa bela música aí Com Cacheado E a gente vai continuar Aqui nosso bate-papo Aqui com Cacheado Perguntando Cacheado Aqueles grupos Eles entram em contato Com a gente E cobram uma taxa Ele mesmo Cobram uma taxa De cada pessoa Para ajudar Na manutenção Aí a gente acerta o dia E eu dou toda a assistência A eles Explicando tudo E depois a gente faz Uma palestra Sobre a minha arte O meu trabalho E depois eu toco Um pouquinho também Para eles E aproveito Para vender meus cordéis Meus discos Como é que a gente Encontra você Nas redes sociais Olha, no Facebook Cacheado Cacheado No Instagram Também a mesma coisa Ok, Cacheado Nós estamos gravando aqui Um programa especial É uma série De programas Aqui no Museu de Cacheado Espero que você tenha gostado E aguardamos você No próximo programa Você que tem forró Pé de Serra Você que é artista plástico Você que é músico Cantor Compositor O nosso telefone Está aí na tela 99977 3888 Forró Café no Bule Da TV Criativa E agora A gente vai encerrando O programa por aqui Pedindo para Cacheado Dede lá Mais uma música Para a gente Beleza Então vai aquela música Que era forró E virou brega Virou brega Vamos embora Eu fiz tudo O que podia Por você Dediquei A minha vida Para você Sem foguete Meu amor Eu fui à lua Dormi na rua Embriagado Por você Quem sofre Necessita De alguém Se dê amor Quero receber também Olha menina Não é com ingratidão Que se trata um coração Que ele quer bem Menina Não é com ingratidão Que se trata um coração Que ele quer bem Muito bom Programa Café no Gule Apoio Play Video Produções Seu sonho documentado Para sempre TV Criativa .com